Hey, bro! Hey, bro! Dab for haters, tem que fazer um dab for haters Tem que fazer isso Sempre quis fazer um dab for haters Só eu realizar Mano, é o seguinte, vocês pedem muito vídeo de 24 horas comendo alguma coisa 24 horas comendo lanche, comendo pizza Comendo sei lá, qualquer coisa, bro E hoje a gente vai trazer um 24 horas fazendo o que? Comendo comidas do Bob Esponja Eu perguntei lá no meu Instagram, qual desenho que vocês mais assistem? E teve muita gente falando Que assiste Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja E eu resolvi fazer o 24 horas comendo comida Do Bob Esponja. Eu peguei algumas comidas Do Bob Esponja e a gente vai atrás dessas comidas Lá no mercado agora, bro! Dab for haters Mano, eu e o Gui A gente não tomou café da manhã, então a gente tá Morrendo de fome, então a primeira coisa Que a gente vai fazer vai ser comprar o hambúrguer De Siri, bro! Só que é o seguinte A gente vai comprar o hambúrguer normal e o famoso Hambúrguer de Siri, ele tem uma receita secreta A gente vai comprar os hambúrgueres agora Pra fazer o hambúrguer de Siri Chegando em casa, a gente vai fazer a receita secreta Bro, vamo lá, vamo pro hambúrguer de Siri, bro! Corre, negada! Gente, a gente tá aqui com o nosso hambúrguer de Siri já Olha isso, tá meio bagunçado, mas tem tudo Que o hambúrguer de Siri tem Hambúrguer, queijo, maionese, na real falta O ingrediente secreto A gente vai preparar o ingrediente secreto Do hambúrguer de Siri, bro! O ingrediente secreto tem um pouco de barbecue Aí você joga isso aqui que é o ingrediente secreto Mais ainda, ó! Que é uma maionese especial, bro! Nossa, eu cortei a boca na hora que eu fui abrir Eu juro, mano! E pra finalizar no ingrediente secreto vai barbecue A maionese especial e só uma pitadinha de ketchup E pra misturar tudo você tem que misturar com uma batata frita Entendeu? Não pode ser com qualquer coisa, tem que ser com uma batata frita especialmente Ó, molho especial do hambúrguer de Siri Deu certo? Ó, joga pra cima Tira um pouco de alface, que eu não gosto tanto assim de alface, né? Despejou no lanche E tem que jogar com essa batata dentro, ó! Fechou! Me babei todo! Então é isso, como a gente só pode comer comida do Bob Esponja Hoje a nossa primeira refeição vai ser o hambúrguer de Siri E a gente tá comendo uma batatinha frita também Eu não sei, tem batata frita no Bob Esponja? Eu acho que tem Se não tem, agora tem, porque a gente tá comendo Para de comer seu hambúrguer de Siri agora Para de comer seu hambúrguer de Siri Eu vou tentar acertar na sua boca daqui, ó Sexta Calma Nossa senhora, acertei... Acertei seu ombro Demorou? As duas então Duas em uma, vai Nossa, conseguiu morder Acho que um cachorrinho Vai pra... O que aconteceu? A gente gravou a gente comendo a pizza aqui em casa Só que cortou, não sei o que aconteceu A gente comprou a pizza e perdemos esse arquivo do vídeo A gente comendo a pizza Só que pra não deixar vocês sem vídeo Sem nada do tipo Eu vou lá mostrar a pizza pra vocês Eu tive que comprar outra pizza, bro O Gui já foi embora Só que eu vou continuar o desafio ainda, tá? Mano, é o seguinte Deu ruim no vídeo Eu não sei o que aconteceu Só que eu e o Gui a gente comprou a pizza E cortou A gente perdeu aquela cena A gente perdeu tudo E a Luiza vai fazer o papel do Gui hoje Tá, você está perdido, bro É o seguinte Eu só vou completar o desafio, entendeu? Porque a gente comprou a pizza A gente comeu a pizza Só que a gente perdeu Então isso aqui é mais ou menos um extra No meio desse vídeo De 24 horas comendo as comidas aí Do desenho do Bob Esponja Então novamente Vou comprar a pizza Vou comer a pizza Só pra não deixar vocês sem essa parte do desafio Mano, a gente gravou tudo, bro Tudo, tudo, tudo Não sei o que deu Deu erro, infelizmente Que pena Acabei de chegar aqui no mercado E eu não sei se vai ter pizza, né? Espero que tenha Pra me comprar um pedaço Tá bom que a pizza veio em um negócio de marmitex Não estou entendendo porque Mas pelo menos a pizza está aqui, né? Pelo menos a pizza está aqui Mano, a cara dela estava boa Agora a gente... Meu Deus, que pedaço estranho de pizza, mano Ah, eu gostei Você gostou? Mano, é sério Quem corta um pedaço de pizza assim Fica parecendo uma torta, bro Olha isso, que coisinha mais estranha Mas olha, moça, ela está derretida, hein? É verdade Vou experimentar agora Só pra ver se está bom isso aqui Tá Mano, o pior de tudo é o seguinte Eu não gosto de tomate Então eu tenho que tirar Tem que tirar o tomate? É, mas eu não gosto de sujar a mão E não tem guardanapo aqui pra gente Mano, olha isso aqui Está muito grossa Grossa? Isso aqui está parecendo uma torta De verdade A espessura de torta Tudo de torta Quando eu vim aqui com o Gui Que a gente comprou aquele pedaço de pizza Sei lá, estava um pedaço de pizza Normal Parecendo uma pizza Isso aqui está um pedaço de pizza Ah, eu não quero comer não Come só você Ah Viu, marda É? Uhum Achei muito bom não Eu não quero provar Dá uma mordinha só no queijo? Só no queijo, vai Só pra não falar que não provou Olha o queijo também Deixa eu ver Ah Não gostei não Eu também não gostei não Mas gente, o pedaço é 5 reais É grande É grosso É Tem bastante queijo Vale a pena Entendeu? Por 5 conto vale a pena Tipo, a pessoa está com muita fome Paga 5 reais esse pedaço Eu achei o queijo bem derretidão Só que tipo, sei lá Eu achei o gosto meio estranho Não é um queijo muito bom É, exatamente Mas também 5 conto, né? Pra gente comer, né? É Não é muito bom Daqui a pouco a pizza não tem mais de tudo que a gente comeram Tá bom, gente Mas ó, vale a pena Isso aqui foi só pra dar uma complementada no vídeo, entendeu? Porque ficou faltando a gente comendo a pizza Então eu resolvi fazer em outro dia Porque eu não vi que tinha faltado Não faltou, na verdade E me usou de cobaia É Então é como se fosse o vídeo lá Só que a gente só complementou aqui comendo a pizza Porque a parte da pizza tinha sido cancelar, tá bom? Agora continua com o vídeo aí, bro É pra haters, bro É pra haters For haters Haters Blalalalalala A gente já tá em casa faz tempo A gente já jogou Fortnite A gente já tirou foto A gente já tirou foto A gente já fez um monte de coisa Nuggets Porque tem nuggets no... Não sei se eu ia falar Tem nuggets no McDonald's, né? Mas tem nuggets no Bob Esponja Então a gente vai fazer a nossa refeição de nuggets agora à tarde, bro Isso eu quero Tá um pouco muxo Hum, vai ser bom, hein? Nuggets pode ser muxo Pode ser muito bom Ó, se liga essa aqui Essa aqui é nova Impossível, bro Tamanho disso aqui Como que isso aqui vai caber na boca? A gente tá fazendo a nossa refeição pra ir no mercado Pra gente terminar de comprar as outras coisas pro Bob Esponja Donuts, a gente precisa comprar ainda pra gente comer um doce Eu não aguento mais comer salgado, bro Então é isso, rapaziada Vamos lá no McDonald's Não, eu tô errando toda hora Vamos lá no mercado agora pra comprar o resto das coisas que faltam, bro A gente chegou aqui no mercado, né, Nilce? Uau, bro Mano, imagina se você cai daí Não cai não, não cai não Vai cair de bunda, mano O que? Calma, calma A primeira coisa que a gente achou aqui que tem no Bob Esponja Não Pizza Pizza, bro Olha a pizza que tem no Bob Esponja aqui A que a gente vai comprar Não é muito parecida Mas é pizza, né Então pizza é pizza, bro Death for Haters Vamos comprar a pizza agora Mano, olha a pizza aí Eu não sei se eu compro essa ou aquela Mas a gente vai comprar uma dessas Donuts Donuts Mano, esse Donuts é muito bonito É O do Bob Esponja, ele é de chocolate, entendeu? Coloca a foto aqui do Donuts Só que a gente tá pensando em comprar qual? O de chocolate ou o de morango? Eu acho que o de morango é mais bonito Eu também acho o de morango mais bonito E agora, bro? Comenta aí se vocês preferem o de morango ou o de chocolate Eu vou mostrar os dois pra vocês agora O de chocolate é esse aqui Muito bom E o de morango é esse aqui Gui, você que vai escolher, morango ou chocolate? Rápido Morango Morango? Então vai ser o de morango também, bro Vamos pegar um Donuts de morango Bro, Death for Haters A pizza tá no carrinho da minha mãe E só o Donuts tá aqui com a gente Vamos dar uma olhada nele pra ver se ele é bonito Ele é muito bonito Bro Nossa, é perfeito Não Só uma cheiradinha Nossa Olha o cheiro de cocô de gente Acho que essa é a parte boa, né, do dia Uma coisa que a gente viu que tem no Bob Esponja Que é... Bob Esponja Que tem no Bob Esponja Que é muito estranho É que no Bob Esponja tem peixe frito E eles são peixes Então é tipo o que? Um canibalismo Então é um canibalismo Porque eles se comem Outra coisa que tem também no Bob Esponja É nachos Então coloca a foto dos nachos Do Bob Esponja aqui, bro Então como eles comem nachos Aí A gente também vai comer nachos, bro Então até o momento a gente já comprou nachos Danuts Pizza E... E só isso mesmo Já que só pode comer coisa do Bob Esponja Olha o que a gente achou aqui, mano Vamos levar esse também? Não É esse daqui É só coisa do Bob Esponja, bro Sai, sai, sai Não, é sério Qual que a gente vai levar? Morango, né? Será que é gostoso isso aqui, bro? Eu não sei não Vamos embora Não Não Gente, deu ruim O segurança veio atrás de nós E falou que a gente não pode gravar mais A gente tá com a nossa sacolinha aqui com algumas contras que tem no Bob Esponja Não tem Nutella no Bob Esponja, bro Chegando em casa eu volto com vocês That's for haters Uma hora depois Agora vou comer aquele nacho, né mano? Nachozinho De boa, bro Bebendo meu suquinho do Bob Esponja, bro Ô mãe, faz sobra pra mim Pega o ketchup aí pra mim Sou só entregada Ui Nossa Senhora Ai, João, mas no Bob Esponja não tem ketchup no Bob Esponja, João Enquanto eu coloco o ketchupzinho no meu nacho, tranquilo O editor vai colocar uma foto do Bob Esponja segurando o ketchup aí pra vocês Será que fica bom com o Nacho? Não fica muito bom não, Fred Mano, agora é de madrugada Eu e o Gui a gente tava assistindo o filme aqui e acabou dando uma fome E não tinha nada mais pra gente comer A única coisa que sobrou, que vai ser nossa salvação Sobrou um pouco de nuggets Se o nuggets tava murcho aquela hora, imagina agora como esse nuggets vai tá Ó Ó um nugget Mano, a única coisa que a gente pode comer é nuggets Vamos revezar bem esses nuggets aqui Nossa, tá murcho Tá muito murcho, não tá? Calma aí Ó, você que já tá com um, demorou? Sobrou quanto? Sobrou mais quatro aqui Então calma Ó, mais um pra você Metade pra mim Dois nuggets e meio pra cada, demorou? Vai, esse aqui vai ter que acertar na sua boca Ó, basquete Ó, não é possível não De novo, de novo, bro Tá aqui Se eu acertar vai ter que rolar o Dev for Haters, ó Ah, não, bro Acabei de perceber que é meia-noite já E eu tô gritando que nem um doido varrido aqui na minha casa, bro Então é isso, eu ainda tô com fome Eu não sei se esses últimos dois nuggets vai me satisfazer mais É o que tem pra gente comer, bro Tem um pouco de suquinho também Então é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Gui também Que tá na descrição, bro Tá ensinando nuggets pra mim Mentira Se inscreve no canal do Gui também Que tá na descrição E também deixa uma sugestão de vídeo aí De outro vídeo em quatro horas Não sei é nóis Valeu, falamos, bro Que coisa Calma, calma Deixa eu beber aqui